Música Você sabia que o Superior Tribunal de Justiça possui uma central de atendimento ao cidadão e que em um único espaço o usuário tem acesso a informações gerais e processuais, serviços de protocolo e ouvidoria, por exemplo? Qualquer cidadão que for ao STJ das 11 da manhã às 7 da noite e busca de alguma informação processual ou jurídica vai ser atendido na ouvidoria do tribunal. Já quem liga terá o pedido anotado por um dos 11 atendentes e a resposta no máximo em 24 horas por telefone ou e-mail. Só que são cerca de 300 ligações por dia. Ah, e os advogados também têm um local reservado para atendimento com computadores e acesso à internet. O conceito da central de atendimento foi de 2012 aqui no tribunal. A ideia que se teve foi de tentar concentrar numa única área os principais serviços de atendimento para os advogados, para as partes que procuram informações aqui no tribunal. É possível ver ou fazer a consulta de um processo sem sair de casa ou do trabalho. Para isso, basta entrar no site do STJ e clicar em processos. Depois, preencher os campos, como por exemplo, o número do processo. Foi criado o espaço do advogado, onde se reuniu os principais serviços que o advogado procura na internet, no site do STJ. Tudo isso o advogado Leandro encontra quando conecta o certificado digital no computador e acessa o site do STJ. O serviço de atendimento facilitou em muito o trabalho dele. Hoje o advogado, isso já desde 2012, pode consultar as peças processuais, pode entrar com o seu próprio certificado, pode visualizar o processo, inclusive nos tótens espalhados pelo STJ. Isso tudo veio como uma consequência desse projeto, desse centro de atendimento unificado. Legenda Adriana Zanotto